Música 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 Oh, yeah, mulher é minha Oh, yeah, mulher é minha Oh, yeah, mulher é minha E se não é fazer isso, se não é namorar Foi me ser a sua carreira, foi você pra morar Oh, yeah, mulher é minha 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 Se você não me quer, eu vou acolhar Eu vou acolhar e eu vou acolhar Se você não me quer, eu vou acolhar Oh, yeah, mulher é minha Mulher é minha É do meu meu É do meu E agora A majestade da Peixão Julina É rainha E orou Islã Amém A fila do Senhor A fila do Senhor A fila do Senhor A rainha topa consumida está em quadra E não é isso aí, eu vou encerrar E não é isso aí, eu vou encerrar E não é isso aí, eu vou encerrar E não é isso aí A Fogueira A Fogueira